Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Se você está chegando agora, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações sempre que eu postar vídeo novo e já deixe o seu joinha também. A receita de hoje é uma salada com atum que fica simplesmente uma delícia. Em um bol eu vou colocar repolho roxo, repolho verde, cenoura ralada, tomate picado, cheiro verde, cebola roxa. Sempre que eu vou usar cebola em salada, eu gosto de usar a roxa, eu corto ela e deixo na água por uns 5 minutinhos para ela ficar mais suave. Uma latinha de atum, eu gosto de colocar ele na peneira, deixar escorrendo um pouquinho, porque tem umas latinhas que vêm com muito óleo. Se você quiser, pode usar o óleo também que vem na latinha do atum e colocar tudo aqui dentro. Eu sempre gosto de separar porque tem algumas marcas que vêm muito óleo. Eu gosto de dar uma misturada antes de colocar os temperos. E para temperar essa salada, eu vou usar um pouquinho de orégano, alho frito, uma pitada de sal, molho de alho, maionese, e vou colocar também um pouquinho de creme de leite. Aproximadamente meia caixinha. Mas o tempero aqui é totalmente a gosto, se você preferir, pode colocar só maionese. Eu gosto de colocar um pouquinho de creme de leite para ficar com sabor suave. É só misturar tudo e a salada já está pronta. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, já curtam e compartilhem o vídeo. Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais!